Olá, queridos pacientes, amigos das redes sociais, pessoal do canal, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, amigos, familiares, todo mundo aí que assiste o que a gente coloca aí de conteúdo. Eu me sinto muito honrado de estar aqui falando com vocês hoje e a gente vai falar de um exame muito importante, que é o exame da ferritina. Antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhada em alguns outros vídeos na internet e tentei trazer para vocês algo um pouco diferente. Então, a primeira coisa é entender que a ferritina é um exame negligenciado. O que é isso? A maioria dos profissionais, eles estão deixando, ah, a ferritina está um pouco alta, ah, isso é da cerveja, e não se valoriza esse exame, que é muito importante para identificar uma série de problemas. Então, tanto as pessoas que estão com ferritina alta quanto com ferritina baixa tem muitos sintomas, sintomas de cansaço, dores no corpo, dores abdominais, hiperfermentação, ou seja, seja a ferritina alta ou a ferritina baixa, essa pessoa está caminhando a passos largos para o adoecimento. Então, eu vou falar primeiro sobre ferritina alta. Então, ferritina alta. A grande causa de ferritina alta é a inflamação, que é a síndrome metabólica com obesidade visceral, com aumento de triglicerídeo, risco enorme de diabetes, ácido úrico alto, pressão alta, doença cardiovascular. Então, a ferritina é um marcador de inflamação. Então, o que acontece? Se o meu fígado, se o meu corpo está cronicamente inflamado, o meu fígado vai produzir várias proteínas para, de alguma forma, tentar ajudar o corpo. Só que se essa inflamação não se resolve, então a inflamação crônica é uma inflamação que não se resolve. O corpo está literalmente ferido internamente. Toda parte, mas principalmente o sistema nervoso central e um órgão muito importante chamado endotélio, que é o órgão que reveste, é o órgão que faz os meus vasos sanguíneos funcionarem de uma forma correta. Ele controla o tônus, aumentando ou diminuindo a oxigenação, controla a frequência cardíaca. É importantíssimo para o controle da pressão arterial. Então, o endotélio é um órgão muito importante. Então, a inflamação crônica lesa o endotélio. Por isso que as pessoas inflamadas têm o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, ferritina alta é um grande marcador de inflamação. Então, se você está me escutando e tem ferritina alta, e ferritina alta, aí a gente cai no problema dos valores. Então, assim, ferritina alta é ferritina acima de 150. 200 já está muito ruim. O ideal, 50 a 100 para ambos os sexos. Então, valor de referência de laboratório, se coloca ali uma média e depois uma mediana, e aí você pega um monte de pessoas doentes nesse bolo e você tem um valor de referência. Então, valor de referência vocês esqueçam, tá? E mesmo assim tem gente com ferritina de mil, ferritina de 700. Então, se a ferritina está alta, você precisa ser adulto e enxergar o que você está fazendo, o que está atrapalhando o seu corpo. Eu já falo, estresse emocional, estresse alimentar, alimentação lixo, estresse relacionado com o excesso de múltiplos químicos que tem no ambiente, intoxicações, principalmente por metais pesados, hiperfermentação, intestino hiperpermeável. Preciso olhar essas coisas. Sem drama, pessoal. Sem mais, sem não consigo, sem estar difícil. Por quê? Quem está com a ferritina alta está caminhando a passos largos para o adoecimento acelerado, para o envelhecimento e para a morte precoce. Então, vale muito a pena, tá? Olhar para essa ferritina com sabedoria e tomar medidas para que ela baixe. Então, por exemplo, eu posso usar ômega 3, eu posso usar resveratrol, eu posso usar uma substância que é o resveratrol com vinoferrina, resveravine. Eu posso usar quercetino, mopino, espinácea, um monte de antioxidante. Mas o mais importante é na raiz do problema. A raiz do problema sempre é eu não me amo, eu não respeito o meu organismo e estou preso nas dores do passado. E tem algum bloqueio que está me impedindo de progredir e ter um autocuidado comigo mesmo. Me amar, me amar, me respeitar, me cuidar. E esse bloqueio precisa ser visto, ok? Então, eu não vou buscar nos antioxidantes, eu vou buscar na raiz do problema, que é eu me amar e eu me conectar com a comida natural, manter uma rotina de exercício físico, ou seja, aceitar a vida do jeito que ela é, aceitar a realidade do jeito que ela é. Tem um problema que é muito comum e que ele é subdiagnosticado, que é quando eu absorvo o ferro demais. Isso geralmente tem uma causa genética que chama hemocromatose. Então, uma maneira de descobrir a hemocromatose é ver a saturação da transferrina. Eu não vi ninguém falar isso, pelo menos nos vídeos que eu vi. Então, a saturação de transferrina acima de 45%, já precisa olhar para esse ferro e ver se eu não tenho sobrecarga de ferro. Então, eu posso pedir uma ressonância magnética do abdômen com pesquisa de sobrecarga de ferro no fígado. Chama T2 estrela. Pode escrever isso ou não. Se você colocar no pedido, o radiologista vai saber. Então, a ressonância me dá se o fígado está com sobrecarga de ferro. Na hemocromatose tem sobrecarga de ferro. Na inflamação não tem sobrecarga de ferro. E a ferritina baixa? A ferritina baixa é o seguinte. A ferritina é uma proteína transportadora de ferro. E ela doa ao ferro quando o corpo precisa. Se eu estou com a ferritina baixa, é como se os meus estoques de ferro estivessem zerados. Então, eu posso estar sem anemia, mas o meu estoque de ferro está baixo. E aí, os valores de referência são absurdos. Então, a ferritina, o ideal é manter acima de 50% para todo mundo. Então, o valor, por exemplo, para uma mulher que está com ferritina de 15 e que menstrua todo mês, essa mulher está, primeiro, ela está extremamente cansada, ela tem queda de cabelo, ela tem unha quebradiça, a pele dela não está legal, imunidade. O ferro é muito importante para a imunidade. O ferro faz parte do processo imune. Precisa de ferro para o funcionamento da mitocôndria e geração de energia. Precisa do ferro para queimar gordura. Então, se a pessoa está com o ferro zerado, ela está lascada. É isso mesmo. Então, pega a ferritina normal é 15, você está com a ferritina de 20, está ótimo, parabéns. Não está, pessoal. Ferritina acima de 50. Então, tem uma história aí de homem e mulher de ferritina, não tem isso. Ferro, o metabolismo do ferro é igual para ambos os sexos. Só que a mulher, ela menstrua. Então, por exemplo, a mulher que menstrua, ela se protege, por exemplo, da hemocromatose. O excesso de ferro é terrível para o corpo. Causa um monte de problemas. Cirrose, diabetes, o ferro vai se encrostando no fígado, no pâncreas, no cérebro, causando demência. Então, hemocromatose é um problema, mas a falta de ferro também é um problema. Então, as mulheres que precisam manter a ferritina acima de 50. Então, risco de ferritina abaixo. Grávidas, mulheres que menstruam demais, mulheres que menstruam várias vezes no mês. Todas as pessoas que estão com sangramento ativo, pessoas que tomam AS, Plavix, agora estão passando muito anticoagulante para a Covid. Então, isso tudo aumenta a incidência de micro-hemorragias no intestino. Crianças de países subdesenvolvidos, crianças que se introduz o leite de vaca. Antes dos dois anos de vaca. Não se deveria dar leite de vaca nunca. E fórmula também não. Mulher saudável amamenta. A mulher que não consegue amamentar, ela precisa olhar para ela. Precisa ver o que está acontecendo com ela, que não permitiu ela produzir leite. Todas as mulheres nasceram para produzir leite. Eu sei que existem problemas, mas como eu digo sempre, a doença traz uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado. Eu preciso olhar para a doença de uma forma adulta inteligente. E aí a doença vira um grande professor na minha vida. E não eu me vitimar e virar criança e sobreviver com a doença. Eu sempre falo isso também. Então, eu preciso agir como adulto e sempre interpretar a vida de uma forma positiva. Então, por exemplo, ferritina baixa no paciente idoso precisa fazer uma colonoscopia ou pelo menos pedir uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, você viu quanta coisa a ferritina me dá de informação? Então, se você tem a ferritina alta ou baixa e está assistindo esse vídeo, não precisa se preocupar. Se ocupa em resolver isso o mais rápido possível. E se você nunca dosou a ferritina na sua vida e se você bebe... Ah, outra coisa, o álcool. O álcool é um agressor para o fígado. Todos os agressores para o fígado aumentam a ferritina. Então, se você bebe, está ali achando que a bebida já está te fazendo mal, antes você não ficava bêbado e agora você fica bêbado com alguns copos, provavelmente a sua ferritina vai dar alta e isso é um sinal que o seu fígado está morrendo, está sofrendo. E você precisa olhar para esse... Ah, doutor Vinícius, eu vou morrer mesmo. Isso é criancinha, tá? Eu, adulto, eu sábio, eu quero ter uma vida plena, quero passar por todas as fases, eu quero ser avô, eu quero ser bisavô, eu quero trabalhar, eu quero estar fazendo vídeo no YouTube com 93 anos de idade. Como, por exemplo, eu presto uma grande reverência para o doutor Esimar Coutinho, um grande endocrinologista, morreu com 93 anos de Covid, que Deus o tenha, que ele siga o caminho espiritual dele, atendia pacientes em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro e tinha vaga para dois anos para ele. Eu acho que ele cobrava dois pau a consulta. Entendeu? É isso que eu quero para mim. Por quê? Porque eu quero passar de fase e a pessoa que se cuida, o auge profissional dela ela é com 75 anos, o auge profissional. Então, ela tem o corpo de um jovem com a experiência e sabedoria de um idoso. Já a pessoa que não se cuida, o auge profissional é 55 anos. Então, se perde 20 anos de vida reprodutiva. Então, a maioria das pessoas que estão aí bebendo, estragando o fígado, o que elas acham? Elas acham que elas precisam trabalhar para os outros, para os filhos, para a esposa, ganhar bastante dinheiro. Mas aí chega na hora de aproveitar a vida, a saúde não existe mais. O corpo está velho, está destruído, está detonado. Então, é igual o carro, entendeu? Se eu tenho um carro e cuido bem dele, ele dura muitos anos. Ah, doutor Vinícius, você está comparando o corpo com o carro? Estou comparando, porque é uma boa comparação. Então, cuidem do corpo de vocês. Como dizia São Francisco, cuidem do seu doce jumentinho. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.